Eu nunca gostei muito do meu corpo, nunca me senti muito bem. Sempre tive dificuldades com o aumento de peso e com o peito também muito grande. O meu peito começou a crescer muito quando eu tinha 14 anos e para aquela idade ter um peito tão grande não era normal. Às vezes as pessoas tendem a desacreditar um bocadinho o facto das pessoas magras também terem problemas de autoestima. Eu, por exemplo, toda a minha vida ouvi, mas qual é que é o teu problema? És tão magra, não tens razões nenhumas para ter esses problemas. Mas a verdade é que os nossos problemas estão dentro de nós. Nunca fui uma pessoa com autoestima, nunca dei a devida importância ao meu corpo até realmente sofrer uma doença crónica que modificou drasticamente toda a minha saúde e também o meu corpo posteriormente. Desde muito pequena que fui ensinada que não era capaz de ser vista porque era a gorda, era a mamalhuda, muito sofrido durante muitos anos. E o processo de aceitação com o meu corpo foi sempre muito difícil desde muito pequena. Não só devido ao bullying, também devido a uma violação, também devido a todas as outras coisas que me fizeram odiar mais e mais o meu corpo. Eu posso ir namorar duas coisas que são muito importantes para mim. O sentimento de liberdade que senti ao experimentar um sentimento da Dama de Copas nunca tinha sentido também conforto com o meu peito. Segundo o impacto enorme que teve no meu processo de confiança, autoestima, me fez sentir muito, muito, muito sensual comigo própria, independentemente da roupa que eu tenha por cima. E quando descobri a Dama de Copas através de uma amiga, foi fantástico. Correspondeu também ao meu momento em que eu decidi que definitivamente ia mudar de estilo de vida. Os sutiãs de desporto, por exemplo, foram muito importantes para mim porque me permitiram correr, que era uma coisa que eu nunca tinha feito e gostava. Antigamente não tinha autoestima, não me sentia bem com nenhum sutiã, ou porque as costas eram demasiado grandes, ou porque a Copa era demasiado pequena. E hoje em dia sinto-me uma mulher confiante, com autoestima, aceito o meu corpo e o meu peito tal e qual como ele é e sinto-me poderosa. E a Dama de Copas também passa pelo meu momento de aceitação, porque eu nunca me senti bem em ir comprar sutiãs. E quando foi a primeira vez à loja, foi uma descarga brutal. Foi incrível. E eu não conseguia encontrar nada que sustentasse o peso, não conseguia encontrar sutiãs confortáveis e principalmente nos quais eu me sentisse bem. Pela primeira vez desde há muito tempo, eu consegui sentir-me bem com um sutiã. Até eu conhecer a Dama de Copas, eu jamais saberia o que é que era um sutiã bem moldado ao meu peito, o que é que era uma segurança a nível de corpo e uma confiança a todos os níveis. Era algo que eu não tinha, até se ficar austemizada. E neste momento eu sei e tenho a plena consciência de que todas as mulheres podem se sentir bem, confiantes, sensuais e felizes com o seu próprio corpo, seja ele da forma que for. A Dama de Copas usa muito bem a voz que tem, porque toda a gente sabe que a lingerie faz uma mulher sentir-se poderosíssima. É uma forma de sermos livres, é uma forma de sermos quem nós somos, é uma forma de nos aceitarmos e de nos sentirmos bonitas. Hoje em dia tenho imensa vontade com o corpo, com o meu peito e acho que a Dama de Copas também ajuda muito neste fator, porque disponibiliza uma grande variedade para todo o tipo de corpos e peitos e isto é muito bom, porque assim sentimos-nos confiantes, diferentes e com a vontade. Isso é positivo. E quando a primeira vez me convidaram para fazer uma sessão fotográfica e me disseram, tens de usar um biquíni, dizem, é impossível, não há biquinis para mim, não há biquinis que caibam aqui. E disseram, não, há uma loja. E eu vim à Dama de Copas, experimentei pela primeira vez um soutien e uma coisa que para tantas mulheres é banal, para mim, eu chorei, 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 porque pela primeira vez assentou-me algo na perfeição, existia ao meu tamanho, era normal, era bonito. E comecei a perceber que tudo o resto é que não era normal, não era o meu pensamento, não era eu que estava errada. Eu estou neste momento ainda no processo, acho que não é propriamente um sítio onde a gente chega, é sempre um caminho que a gente faz. E eu estou a percorrê-lo, pronto, com muitas outras mulheres, todas as mãos dadas, a fazer o caminho. Acho que estou num bom caminho para me aceitar como eu sou e a Dama de Copas foi muito importante nisso. Aceitar o meu corpo tal como ele é, com os defeitos, com a história que ele tem, com as estrias, com a barriga, com às vezes um bocadinho de peso a mais, não há mal nenhum nisso. Não há corpos perfeitos e que somos todas reais, porque cada uma tem a sua realidade. Antes de qualquer pessoa que possa aparecer no nosso caminho, se nós não tivermos uma boa relação com nós próprias, isso vai se refletir na relação com os outros. E isso vai bater de frente com o que eu digo muitas vezes, que é sermos as nossas melhores amigas. E a verdade é que hoje em dia nunca fui tão feliz como agora, nunca aceitei tão bem o meu corpo como agora. Digo muitas vezes que não sou eu que tenho que me esconder ou mudar, mas são os olhos dos outros. Porque são os olhos dos outros que nos fazem sentir mal, sentir inseguras, sentir receosas com aquilo que é nosso e isso não é justo. Eu acho que toda a gente deveria conseguir aceitar-se como é, sem sentir pressões da sociedade em relação àquilo que nós temos que ser, porque nós os vimos nas revistas ou na televisão e eu acho que estamos num bom caminho, mas que também ainda temos um longo caminho a percorrer, tanto a sociedade como eu, para mim própria. Todas somos tão belas e tão bonitas e todas nós temos um passado para trás. O que importa é o futuro, ter olhos no futuro e nem que seja com o pormenor de nos sentirmos bem com uma roupa interior. E a partir daí começaram-nos a sorrir ainda mais para os outros com o nosso exterior. Eu acho que todas as mulheres deveriam-se aceitar conforme elas são, porque todas nós somos bonitas, cada uma da sua forma e devemos nos valorizar acima de tudo, porque se nós não nos valorizarmos mais ninguém nos irá valorizar nesse sentido. Aceitem-se tal e qual como vocês são. Amem-se! Aceitem-se tal e qual como vocês são.